Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje estou trazendo aqui para vocês a continuação de Need for Speed Most Wanted. E galera, eu quero fazer uma pegada diferente dessa vez. Para não ficar tão maçante, tão chato e para essa série não demorar até o número 1000, vou fazer o seguinte. Vou fazer as corridas do Barão, essas corridas aqui para liberar ele. Faço, mostro para vocês que concluí, mas não mostro a gameplay, porque senão fica puxado demais. Aí as corridas dele eu mostro na íntegra. Beleza, então vou fazer esse teste aqui, tomara que dê certo. Vou começar aqui. Deixa eu ver, faz essa aqui. Aí quando terminar ela eu mostro que terminei e é isso. Pronto galera, corri aqui, ganhe 5.000. E como sempre, a IA querendo me ferrar. Vamos para a segunda. Pronto, levei mais uma. E acho que já vou aproveitar para concluir as Milestones. E vou também, porque a polícia apareceu, né? E vou também fazer o mesmo esquema. Não vou ficar aqui mostrando, porque estão ficando muito mais extensas as corridas e as Milestones aqui para fazer. E se botar cada coisa que eu fizer aqui no vídeo, aí pelo amor de Deus, né gente? Então é isso. Vou aqui também fazer, tentar, né? Completar algumas Milestones e volto quando concluir. Pronto galera, completei aqui as 4 Milestones. Aí fica só faltando mais aquelas outras Milestones que não tem nada a ver de correr contra a polícia. para poder ficar com os 300 mil de Bounty. Que é necessário para liberar as corridas lá do Barão. Vou aqui escapulear agora da polícia e fazer as corridas que restam. Eita, 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 eita. Ia ser feio ali, viu? Feio duas SUV. Boladíssima. Uma parte que tá complicado aqui agora. Ah sim, e também já liberei... Os... A polícia que usa o Pontiac e o GTO. É bem mais bolada já. É bem mais bolada já. Ih, rapaz, não vai dar pra ficar escondido aqui, não é? Não, esse carro assim. Ih, me achou. Me achou, me achou, me achou. Fazer, dou o rolê aqui. Hey! Eu vou lá, hidrá-o. Galinha está quieta. Eu tenho que me esconder, velho. Tomara que eu consiga me esconder. Ah, isso é brincadeira, velho. Todo canto que a pessoa olha tem um carro de pulo, isso é? Véi. Já sei o que eu vou fazer, já. Vem, gente. e agora eu acho que eu consigo me esconder né a rapaz véi não tá chato já tá chato já consegui me esconder foi complicado isso aqui vira gente e aí e lá blá blá não sei o que é só que eu não posso dirigir um carro diferente que eu não tenho nenhum dos meus outros carros estão pronto para isso né já consegui até o bão de total né eu nem vou precisar fazer essas paradinhas aqui agora eu vou fazer e terminar as corridas eu só fiz duas pronto levei mais essa e aí rapaz estão dizendo que eu tô trabalhando para a polícia só que o caso não é que eu tô trabalhando para a polícia aquela minha que é da polícia aí como ela tá infiltrada nisso aqui ela é entre aspas me infiltrou também né eu não lembro muito bem da história desse tal de rog eu não sei se ele é da polícia também eu não sei ou se ele é um comédia descarada aí mas tem uma treta que rola com o nome dele também no final do jogo e mais uma acho que eu já vou ter dinheiro suficiente para equipar alguns dos outros carros né que eu tenho que dar uma descansada no meu golfe porque a polícia tá atrás dele já correi quatro agora vou correr a última lembrando pessoal que eu corro essas assim porque elas são mais rápidas rápidas de adiantar sabe essas de circuito e de nocaute eu deixo para depois que é para fazer o zeramento em cem por cento e prontinho agora vamos correr as corridas do barão já foi avisado que ele está esperando para correr amigo aqui são duas corridas não é que são fáceis mas também dá para levar né vamos nessa vamos nessa vamos nessa Vamos lá. Vamos lá. Eita, eu vou me quebrar, ó. A solução vale mais a pena fazer isso quando ali também fica aberto, que não foi o caso, né? Eita, eu vou me quebrar. Véi, ele encosta muito rápido, não dá pra abrir muita distância não, véi. O cara encosta muito rápido. E olha que meu golfe tá bem bombado, véi. Já bate os trezentos e poucos quilômetros por hora já. Aí o cara tá encostado. O que salva aqui a corrida desse cara são os porta-caminha. Então, salva a gente aqui de ganhar dele. Levei essa. Agora vamos pra segunda. Vamos lá. 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 Levei também 12 mil Vamos ver o que a gente ganha dele Acho que eu já tenho essa daqui no Golf Ah tá, aqui é pra Aumentar as vezes que você pode ser preso Eu acho que é isso Blacklist 9 Ele tem um Lancer Evolution Isso É o que eu É o que eu já tenho Como a gente está derrotando os caras aí da Blacklist, a gente vai pegando o lugar, né? Eu estou no topo 10 Topo ok, rapaz, top 10 Tem hora que eu viajo mesmo Vou olhar aqui Dar uma equipada rápida aqui no No golfinho É, já tinha, como eu imaginava Fiquei com 29 mil O que é que desbloqueou aqui? Nada, né? Isso aqui só desbloqueou depois que eu derrotar o 9 É, deixa pra lá Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de comentar Também que se você não for inscrito Se inscreve aí no canal Ativa o sino de notificações Dá aquela moralzinha aí Deixando o like E é isso Estou acabando o vídeo por aqui Uma boa tarde Um bom dia, uma boa noite a todos Dependendo do horário E um grande abraço a todos Beleza Valeu E é Nóis